VOLKSWAGEN Século XX no ar, mais uma vez alemão falando, VOLKSWAGEN Antigo Não começa O Júnior é o que eles falam Pessoal, é o VOLKSWAGEN antigo, Paraty 1987 Eu vou mostrar pra vocês porque O mais legal vai ser o preço, o valor Que eu vou fazer nela, que nós mudamos Olha lá, mostra lá, mostra Paraty 1987 Com apenas 39 mil quilômetros Originais, ela é Totalmente original, pintura Original, pintura de Roda, tudo, o legal é você dar um Talentinho, manda pintar essas rodas De novo, faz ela Aqui ó, manda jatear Como que é? Diamantar Diamanta as bordinhas Vai ficar bacana, vai ficar bonito O detalhe mais legal, ela ficou uns 20 anos na capa Colocava e tirava, ó Isso é a prova dos nove Gastou só os biquinhos Mostra o outro biquinho Lá atrás também o biquinho Vai lá primeiro, vai lá pra trás Vai, vai Vamos embora, vamos embora Vai mais rápido, senão ele fica muito grande Aê, corre Ó, biquinho aqui O biquinho ali Aqui ó, da capa raspar, ó Da capa raspar Mas é um carro do jeito que você tá vendo E do jeito que saiu de fábrica Com oito, oito, sete E não mexemos em nada Pra você ver, ó O step original Nem mexemos, não passou pretinho Eu acho que foi preguiça do Will Mas tudo bem, vai Tá aí do jeito que ele tava Não, tá sujo não Isso aí é do tempo mesmo Porque ele nunca rodou esse step Então assim, ó Adesivinho Mostra aqui São people Adesivinho Tudo original De R$35.000 por R$29.900 Ah, por que não fala R$30.000 logo? Porque R$29.900 é mais bonito que R$30.000 É ou não é? Então R$29.900 Ó, lá embaixo Eu não sei se você vai conseguir mostrar, cara Tem um lacre do velocímetro Aqui, ó Os adesivinhos aqui originais Ó, Volkswagen Ó, aquele saquinho Que saiu no distribuidor Quem lembra desse saquinho aqui, ó Esse plastiquinho Não é saque de lixo isso não, viu É saquinho Aqui tinha aquele pinturinho Ok, mas deve ter lavado alguma vez o motor Saiu Adesivinho aqui original Tem manual Tá ali Os faróis originais Os piscas originais As lanternas originais Tapeçaria original Manual Chave reserva Aqui é o manual ali Placa antiga tá ali também Ó, manualzinho Chave reserva Tudo aí Então é isso aí, pessoal R$ 1.987 De R$ 35.000 Por R$ 29.900 É mais bonito que R$ 30.000 Se quiser pagar R$ 30.000 Uma caixinha de 100 por eu aí Aí já tá tudo certo O Will adoro uma caixinha, velho Então é isso aí Pessoal De R$ 35.000 Por R$ 29.900 Eu quero dar um recado importante pra vocês Muitas pessoas já visualizaram Muitas pessoas E precisa fazer um polimento, né Muitas pessoas já visualizaram aí Que eu postei no Stories Postei em alguns lugares Postei aí no YouTube também A partir do dia 4 de julho Nós estaremos com um stand fixo No Outlet Premium Uma das maiores redes de Outlets do Brasil Só marca top Diesel Fila Adidas Puma Tome Você que gosta de roupa E pagar mais barato que lá Tem um puta desconto Que eu compro lá E nós, graças a Deus Conseguimos essa parceria Vamos montar um stand muito bacana Diferente Que a gente vai expor E também vamos pôr uns 2, 3 carros À venda ali Pra galera Você de Arujá De Mogi das Cruzes Jacareí Que é daquela região Que tem um Outlet Premium Lá na Bandeirantes E agora tem um novo Faz pouco tempo que abriu Lá em Arujá Que é maravilhoso E nós vamos estar lá A partir de 4 de julho Você que é da religião ali Vai nos visitar Nós vamos precisar De uma novinha Uma novinha Boi Uma nova senhora Pra ajudar lá no atendimento Então você que é da região De Arujá Se tem alguém aí ouvindo De Arujá Amigo, familiar, parente Vamos precisar Chama no Whats As mocinhas Pra gente fazer uma entrevista Com o que é? Filtrar, né? Uma seleção Uma seleção pelo Whatsapp Pra bater um papo E depois a gente marca lá No Outlet qualquer coisa Beleza? Quero agradecer a todos vocês De coração Que compartilha Que comenta Que é do Youtube Do Facebook Do Instagram Do TikTok Estamos comprando urgente Um monte de carro Pode mandar um monte Mas muita gente mandou Esses dias Os preços Fora da casinha Então não adianta Eu vou continuar batendo Mostra o Fusca aí Que nós vendemos no guincho 35 mil reais Um série exportação Vendeu na foto do guincho Ah, como que pode? O cara vê no guincho O cliente já me chama Eu já tenho uma bateria de foto Que o cliente me mandou Eu já mando pra esse cliente Que chamou Ele confia no meu trabalho Ele paga Se o carro não fosse O que eu estava falando Eu devolvi o dinheiro Mas está aí Já vendeu 35 mil reais Qualquer lugar Que vende carro antigo Ou qualquer pessoa Porque tem muita gente Que é advogado Que é médico Que é contador E se aventura Em vender carro antigo E dois, três carros Que ele vende Ele já põe Cresce de cara Alguma coisa Ele já mecaniza o negócio Então iriam pedir 45 mil fácil Nesse carro Mas nós aqui Papais século XX 35 mil vendido na hora Galera Muito obrigado a todos Tenham uma ótima semana Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Ô Zé Freijinho Você está aí? Claro, sempre No final, mas estou É, o Alemão Cheio de querer jogar A gente pro final É, ele está de saco cheio A gente deixa o saco do cara Todo vídeo fala besteira Mas eu vou falar Sabe do que? Do carro do Will É, eu vi Você não gosta de pagar barato? Então, vai lá Pagar sete pontos Do carro do Will É, cara Mas a porta não abre A janela não abre E fica trancada Dentro do carro Precisa usar um alicate Nem com alicate Está dando mais certo, cara Mas até que é um carrinho em pé É, por sete conto Tá bom Chamo eu lá Que o negócio é com ele É, vou chamar Vou chamar só para zoar ele Agora eu vou assistir o vídeo Tchau, fui É, também estou ele Tchau Nossa, perdi o estrelato Tchau 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 Tchau